Olá pessoal do canal Importado AliExpress gente acabei de receber mais uma encomenda aqui que eu fiz importado diretamente da China como todos podem perceber quando se fala em AliExpress é China na certa, as vezes não mas a maioria das vezes sim então gente isso aqui é um pacote com 5 pendrives daqueles pendrives de corujinha eu vou abrir aqui pra vocês passou praticamente eu acho que 60 dias pra esse pacote chegar aqui na minha residência o carteiro trouxe agora e é um pacote pequeno pessoal o pacote pequeno, o carteiro mesmo que trouxe aqui ó na mão a perto, beleza? não foi no carro não, ele trouxe mesmo aí andando aí na bicicletinha dele e agora nós vamos abrir pra ver se tá tudo ok são pendrives no formato de corujinha, aquelas corujas bonitinhas minha esposa disse que já quer um pendrive desse pra ela vamos ver se tá tudo aqui a tesoura aqui que tô cortando aqui não é muito apropriada mas vai dar pra quebrar um galho beleza? vamos agora ver aqui ó olha gente que bonito esses pendrives né pessoal esse aqui é o preferido da minha esposa é o cor de rosa ela já tá filmando aqui no momento e já disse que é a dela ó o outro aqui ó o azulzinho o outro é o marrom então muito bonito esses pendrives os chineses são muito inteligentes são muito criativos e vieram quer dizer esse aqui é cinza e esse aqui é preto preto e branco na verdade todos tem esse detalhezinho branco né gente é são cinco pendrives agora eu vou testar pra ver se eles estão funcionando ó então vieram o que? um rosa um um marrom um preto um cinza e um azul todos eles tem esse detalhe branco aqui ó na frente são os pendrives de formato em corruxa agora é o seguinte é eu vou eu vou abrir aqui pra testá-los no computador pra ver se tá tudo funcionando beleza deixa eu pegar esse pegar esse aqui tem que ter um pendrive marrom agora eu vou testar aqui no meu computador vou precisar aqui do auxílio da câmera aqui pra ela deixa eu botar mais agora como tá com flash vai ficar um pouco difícil pra visualizar aqui peraí peraí pessoal paciência isso opa vamos ver se tá funcionando vamos ver se tá funcionando ele não fez nem opa agora o computador reconheceu ele viu opa 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 tá aqui ó pessoal tá aqui não sei se dá pra visualizar aí ó isso tá bem aqui ó isso aqui é um pendrive tá o primeiro pendrive que eu tô testando deixa eu remover aqui com segurança pra ver ejetar continuar continuar vamos ver beleza agora eu vou testar o outro pessoal que comigo aqui é o seguinte eu tenho que receber o produto e testá-lo pra poder qualificar o vendedor né se tiver tudo funcionando é lógico eu vou dizer que que a compra ocorreu tudo bem deu tudo certo mas se não tiver funcionando aí eu vou ter que deixar um comentário lá negativo né agora o cor-de-rosa traz pra cá agora o cor-de-rosa que eu vou testar eu testei agora pessoal ainda agora eu testei esse 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 marronzinho aqui ó muito bonitinho né corujinha agora eu vou testar o cor-de-rosa da minha esposa peraí tô com medo de tirar ah sim vamos lá testando o cor-de-rosa aqui pra ver se ele tá bom também opa já fez o barulhozinho aqui fez o barulho e já está aqui ó olha aí pessoal pode olhar aqui ó aqui ó já é ele o pendrive cor-de-rosa beleza então eu vou tentar acelerar mais um pouquinho pra gente pra esse vídeo não ficar muito longo beleza bacana tirar aqui com cuidado pra pra não dar problema também essas coisas da china são boas muitas são boas mas também requerem muito cuidado agora nós vamos testar esse azul pode deixar assim mesmo esse azul aqui pessoal vou testar aqui o azul vamos ver se tá tudo ok se for um pendrive bons eu vou comprar mais testando aqui o azul opa já fez o barulhozinho de novo olha aqui pessoal pendrive aqui ó olha aqui beleza vamos abrir ó tá vazio porque relógio né que não tem nada nele vamos remover agora de novo com segurança esse aqui removendo beleza removi agora vou tirar aqui bacana fechar o pendrive beleza agora nós vamos testar gente esse preto esse preto olha aí ó que corujinha bonitinha gente rapaz esses chinês são muito inteligentes e criativos viu criativos demais e lembrando que esses pendrive ainda vem com uma correntinha aqui gente ó que bonitinho né vamos testar logo esse preto também pra não perder muito tempo com esse vídeo vai ficar muito longo tem que ter cuidado aqui na hora de girar pra não né danificar o pendrive esses pendrives são muito delicados também vamos lá opa já tá aqui ó fez a zoada de novo e ele já se encontra aqui novamente o outro pendrive já se encontra aqui ó beleza tá bacana significa que ele tá funcionando vamos ejetar esse pendrive aqui tirar colocar de volta aqui a nossa cabecinha a corujinha e testar por último esse outro pendrive aqui cor de cinza aqui a gente tem que testar né gente pra ver se tá tudo ok testando pendrive cinza vou tirar aqui do saquinho bacana olha ele aqui ó tirando a cabecinha tem que ter um jeitinho pra tirar a cabecinha pra não machucar né pra não machucar a cabecinha é a primeira vez que eu compro desse pendrive aqui gente então ai 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 tô com medo de ai vamos lá opa já fez o barulhozinho de novo então pessoal tudo indica que tá tudo ok beleza esses pendrives estão funcionando corretamente portanto valeu a pena comprá-los tudo indica aqui que são pendrives de qualidade vamos colocar a cabecinha de volta beleza então é isso ai pessoal olha aqui esses aqui são os pendrives que eu comprei no aliexpress chegaram hoje ainda agora eu peguei na mão do carteiro lá na porta e são pendrives bons de qualidade eu recomendo viu se possível deixarei na descrição do vídeo o link dos pendrives diretamente do aliexpress então pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu comentário embaixo ai tá bom e se você não gostou também deixe seu like deixe seu comentário embaixo explicando ai porque que não gostou tá bom gente muito obrigado por assistir nosso vídeo e tchau até a próxima se Deus quiser até o próximo vídeo obrigado